Fala pessoal, tudo tranquilo? Estamos com mais um vídeo do canal TNF, no vídeo de hoje a gente preparou para vocês a melhoria de Ídolo Prime ou da Copa do Mundo 89+, a gente fez em uma continha reserva que eu tenho aqui, zerei quase que é tudo que é jogador para fazer esse DME, mas a gente não poderia deixar passar a oportunidade de trazer um vídeo bacana para vocês que estão sempre nos assistindo. No dia de hoje eu queria agradecer a todo mundo aí, em especial ao Diego, brigadão aí por estar sempre assistindo nossos vídeos há bastante tempo também. Galera, se você é novo, aproveita e se inscreve no canal, lembrando que nós temos nosso grupo VIP de Trade, que é o lugar onde você pode aprender a fazer Trade, lembrando aí que eu já estou mais ou menos há 10 anos jogando FIFA somente no mal do Ultimate Team, durante quase todos esses anos eu sempre tive times bem caros dentro do game, somente fazendo Trade. Esse FIFA aqui a gente já chegou a 13 milhões de Coins fazendo Trade, mais ou menos, juntando todas as contas que eu tenho. E o plano custa apenas R$12,00 a mensalidade, lá eu passo dicas todos os dias de quais cartinhas comprar e também você ganha suporte para conversar diretamente comigo. Lembrando que o link está na descrição desse vídeo, é só mandar uma mensagem, TNF, quero participar do grupo de Trade que eu explico como funciona, beleza? Brigadão e bora para o vídeo então. Vou abrir no finalzinho do vídeo, o vídeozinho hoje vai sair um pouquinho mais tarde no canal porque demorou realmente para a gente fazer essa melhoria e eu vou dizer de cara para vocês, mano, nem que eu tire o fenômeno aqui, não faça, mano, não faça porque é muito caro, é 3 elencos, então é melhor você ir lá fazer um Zambrota, faz um Kaká, por exemplo, porque você está vendo o que está ganhando. Aqui você sabe que pode sair jogador que vale 100 mil moedas, 200 mil moedas, bem abaixo do que custa esse DME, esse DME está muito caro para fazer, acho que mais de 400 mil provavelmente, né? Então eu não acho que vale a pena vocês fazerem esse DME, galera, tá? Mesmo que eu tire o melhor dos jogadores, eu não acho interessante. A não ser que no caso que você queira, pô, para diversão, para tentar a sorte, mas sabendo que pode dar muito ruim. Aí beleza, mano, aí é outra situação, você está ciente de que pode dar muito mal, mas eu sei que às vezes pode dar muito bom, mas a porcentagem de cartas boas que realmente saem esse tipo de DME é bem pequena, por isso que eu não indico fazer, tá? Fora esse DME, acho que acabou renovando aqui mais um DMezinho, eu não vou entrar em questão de campanhas variadas, não vou falar muito sobre esse DME porque já a gente abriu na semana passada quando saiu, né? Então eu não acho que seja um DME tão bacana para se fazer também agora, beleza, mano? Quanto a isso, a gente tem alguns objetivos novos para fazer, né? Para falar, na verdade, né? Lembrando que essa aqui é uma conta reserva, saiu o DOGIE aí, dá para usar ele, o IDOGE, uma coisa assim, né? Dá para usar tanto de meia esquerda como lateral esquerdo, né? Lembrando que a cartinha dele original prata é ADE, se não me engano. Então é avançado defensor esquerdo, né? Alta para ataque, alta para defesa, muito bom para jogar na lateral, para quem gosta daqueles timezinhos prata, para fazer os objetivos, é um jogadorzinho bem bacana e eu recomendo muito fazer. E quem fizer, coloca uma cartinha de âncora que vai ficar bem bacana aí no seu timezinho de pratas especiais, beleza? Então, de DME, de objetivo, galera, seria isso por enquanto. A gente sabe que no início do FIFA vazou aí o novo evento que vai ter, acho que é Futeballer, se não me engano, né? A gente vai esperar sair realmente o evento para falar o que eu acho das cartinhas. Então eu não vou comentar muito sobre esse evento no dia de hoje, nesse vídeo pelo menos, tá? A gente tem também aí a seleção da semana, né? Que a gente consegue ver aqui no Squad Barons, né? A gente vai falar para vocês também. Tá aqui, ó. Tem o Walker Peters, 87 de overall. Berard, 88. David, 88. Éder Militão com 88 de velocidade. Pera aí, hein? Eu não lembro se a TOT é tão rápida quanto o que ele está marcando aqui, mano. Que loucura essa carta. E o Arrolou ali, segundo aí, os melhores jogadores, né? A gente tem aqui o Openda, que é uma cartinha que deve estar muito bugada também, né? Jogador 5 de perna ruim, 3 de drible, veloz pra caramba, mano. Então, uma cartinha de caçador vai ficar absurdo aí. Opa, aqui foi o David, na verdade, né? O Openda é esse aqui. Esse aqui, 99, 99. Agora sim. Agora o cara corre. Até estranhei ele. 3, 3. Galera, 3 de drible, 3 de perna ruim não é bacana. Mas para um time iniciante que está uma semana, duas no FIFA ou um mês, esse cara aqui, ou para o segundo tempo, mano, eu não tenho dúvida que vai aparecer aí metendo gol em muita gente, tá? A Berardi, cartinha para a meia-direita da Liga da Itália. Vamos ver aqui. Não é. Ela não é tão boa. O Covatite, vamos ver. 4, 4, alta, alta. Para um segundo volante, está mais ou menos. Aqui o Rabiot, jogadorzinho mais ou menos também. Para falar bem a verdade, o Walker Peters veio de lateral direito. Se eu não me engano, acho que ele não era lateral, mano. O Militão realmente é a cartinha que faz valer a pena essa seleção da semana, tá? E o Pavard aqui, mais ou menos. É realmente, galera. Se parar para ver aqui, juntando tudo isso aqui que nós estamos vendo aqui, esse troçagem não é ruim, tá? É um bom jogador. E ele é polivalente. Pode usar de atacante, meia, meia-esquerda, ponto-esquerda. É uma cartinha bem legal esse cara aqui. Eu fiz uma vez uma que tinha no evento dele. Se eu não me engano, acho que até ele era o 85 de overall. E era um baita do jogador, mano. Não é ruim esse jogador aqui para meio-armador, tá? E ele tem aceleração muito alta aí. O que daria para usar, inclusive, uma cartinha de calibrado. Então, é uma cartinha interessante. Se alguém está procurando meio-armador aí da Premier League, ele é bem interessante, mano. Não é ruim, não. Um no mais aqui, galera. São poucos jogadores. Eu diria ele, o David no ataque, o Openda para segundo tempo. E o Militão e o resto, realmente, um F total. Então, tá aí. Nossa mini análise da seleção da semana. Vamos partir para abrir os packs. A gente que tem aqui o pack de Icon. E temos também aqueles outros DMEs menores. Que, geralmente, eu não costumo abrir os packs menores, né? Mas, dessa vez, a gente vai abrir. Galera, gastei muito jogador bacana para fazer esse DME. Não veio ninguém no primeiro pack. Já era de se esperar, né? E aí? Não precisa vir ninguém, hein? Mas a hora, agora... A hora que eu abri o pack do Icon, pô, coopera, né? Mano, um dos melhorzinhos, pô. Já que custa uma fortuna esse DME tem que fazer valer a pena, né? Mais um X da massa, vamos ver. É, já pulei. Eu achei que não ia ser bom, mas no fim até a telinha foi, né? Quem sabe? Nossa, 2,83. É muito F. E esse aqui é o problema, mano. E aí bota 3 DME, mas ela não te traz nada de volta quase, né? Pô, tu fica sofrendo aí. Lembrando... Ó, agora pelo menos vai vir uma informe, pelo menos. Não é dos melhores também, né? É 1,84. Tá bom. Opa! Veio um Verratti junto, pô. Já baixou um pouquinho do valor do DME. Coisa mínima, mas baixou, né? E agora, pessoal? Não tem por onde fugir. Deixa nos comentários aí quem for o jogador que vocês tiraram aí. Vou ficar na torcida pra vocês tirarem um cara bom. Lembrando que essa conta aqui pra mim, mesmo que saia um dos mais tops, não vou usar muito, porque é uma conta que eu faço só pra trazer o conteúdo pro canal. E X da massa apertado, seja o que aí quiser. Vamos ver. Caprichei. Ah, não. Espanhol, não, velho. Meu Deus. Olha, até que não foi ruim, rapaz. Até que não foi ruim, cara. Eu vi espanhol e já comecei a me desesperar. Tá aí, galera. Butragem, o Prime. Não é o da Copa, né? Porque eu acho que nem tem cartilha dele da Copa. Mas vamos ver quanto é que tá custando. Vamos comparar o preço. Ó, pelo menos aqui a EA foi justo. Não era o cara que eu queria, mas ele é mais caro que o DME. Então se pagou, mano. GG. Tá bom, é um jogador interessante. Tem 3 de drible, mas ele tem 5 de perna ruim. Mesmo ele sendo média pro ataque, galera. Ele ainda assim é um cara que faz muito gol. É uma cartinha boa. Não é uma cartinha ruim. O vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Obrigado pelo apoio de sempre. Deixa nos comentários quem vocês tiraram. Tamo junto. Um abração do TNF, mano. Pô, deixa um like que esse vídeo valeu um like, hein, mano. Fui, maninhos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.